E aí família, tudo verde? Tô aqui de volta pra atualizar vocês aí sobre tudo do Palmeiras, inclusive vamos falar também um pouquinho sobre o próximo adversário do Palmeiras aí na Libertadores. Então fiquem até o final do vídeo aí, que depois eu quero saber a opinião de vocês, inclusive não tem notícia aqui não muito boa, mas tamo junto aí nesse momento. Vou deixar um recadinho aqui pra você que gosta de fazer investimentos, tá? E já volta aqui pra gente falar do verdão, belezinha? E aí gente, hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês, que é a Binomo. E vocês já conhecem a Binomo, né gente? Que já virou mais que parceira aqui do canal. A Binomo que é a mais completa plataforma de negociações online, onde você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa. E a Binomo é super fácil e simples de utilizar. Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você ganha mais que 90% do valor investido. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que antes de você sair aí depositando, você ganha uma conta demo da Binomo pra treinar todas as suas habilidades. Inclusive na Binomo você pode depositar qualquer valor, mas utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor de depósito vai dobrar. Isso mesmo você não escutou errado. Então bora lá gente, deposite, treine aí na sua conta demo e quando você tiver ok, faça o valor que tá aí na sua conta crescer ainda mais. Lembrando que a Binomo está disponível pra te atender 24 horas por dia. Não esqueçam de seguir a Binomo lá no Instagram também, tá bom gente? Ganhe muito dinheiro aí e seja um grande investidor. Então já que você chegou até aqui, deixa like por favor, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também que eu tô aqui sempre atualizando vocês, fazendo pós-jogo, fazendo react, né? O pessoal gostou muito do react ontem, muito obrigada pelo feedback aí e vai ter mais, viu gente? Aguardem. Vamos atualizar aqui então sobre tudo do Palmeiras. Eu queria começar falando sobre o próximo adversário do Palmeiras aí na Libertadores, gente, é o Santos. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho assustada porque eu queria pegar o Boca, né? Eu acho que o Boca não tá no seu melhor momento. Eu acho que seria o adversário um pouco mais fácil pro Palmeiras. O Santos tem jogadores muito rápidos e a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. É lógico que a mesma chance que o Palmeiras tinha de ganhar do Rivo, o Palmeiras também tem de ganhar do Santos. O Palmeiras não é um time bobo, o Palmeiras também tem jogadores pra propor jogo, né? O Palmeiras tem jogadores pra gente buscar um bom resultado. É lógico que vai ser um jogo só, complica um pouquinho. A torcida do Palmeiras tá com medo, falando putz, é Marcos Rocha pra marcar Soteudo. Gente, calma, vamos confiar nos nossos jogadores. Se a gente não confiar nos nossos jogadores, se a gente não confiar no Palmeiras, a imprensa que não vai confiar. Deixa e colocar que já estão colocando o Santos como favorito, deixa. Eu prefiro dessa forma. Em 2015, todo mundo desmereceu o Palmeiras e aí, né, o resultado no final foi feliz pra gente. Então deixa, deixa eles falarem, deixa eles colocarem o Santos como favorito, que o Santos tem o melhor ataque, blá, 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 blá. Que o Palmeiras vai ali, quietinho, pra gente buscar essa Libertadores. Que o jogo contra o River, o segundo jogo aqui, tenha servido de lição pro Palmeiras entrar com uma postura diferente, que Deus me livre se entrar da forma que entrou contra o River, né, sei lá, esperando, querendo segurar resultado pra ir pros pênaltis. Eu não quero nem pensar num negócio desse, porque eu já estou sofrendo agora, o coração tá apertado. Ontem eu assisti um pouco do jogo entre Santos e Boca, e o Santos jogou muito, o Santos fez com o Boca o que o Palmeiras fez com o River, apesar de que no primeiro jogo o Santos também tinha jogado muito bem, né, só faltou os gols. Mas assim, eu estou preocupada, sim, confesso que estou com o coração apertado, aquele friozinho na barriga, porque, como eu falei, eu preferi o adversário, o Boca. Mas eu também estou confiante, porque se o Palmeiras chegou até aqui, porque nós temos méritos e porque nós temos condições de ganhar essa final. Gente, ai, é um diante do meu aniversário, como eu falei pra vocês várias vezes. Se o Palmeiras ganhar essa Libertadores, vai ser a melhor coisa que já aconteceu pra mim, assim, eu não preciso de mais nada, vai ser o meu presente. Se o Palmeiras perde, gente, ai, eu não quero nem pensar, vai ser o pior aniversário da minha vida. Então, assim, eu espero que o Palmeiras não me decepcione, não decepcione a torcida do Palmeiras, que fez uma festa linda, que está sempre junto com o Palmeiras, né. Então, vamos aí aguardar. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do adversário do Palmeiras, se vocês estão com medo. Mas é como eu falei, vamos confiar, gente, porque se a torcida do Palmeiras não estiver junto, não confiar que o Palmeiras pode ganhar essa final, quem vai, né. A imprensa, com certeza, não vai apoiar o Palmeiras, então vamos ficar juntos aqui. Todo mundo de mão dada, a mídia palestrina, todo mundo aqui abraçado por uma única causa. A final e a taça da Libertadores. Belezinha? Ah, a CBF também atendeu o pedido do Palmeiras aí, e antecipou, ao Palmeiras e ao Grêmio, né, e antecipou 22 milhões do prêmio, que o Palmeiras passou pra final, então, da semifinal, 22 milhões ao Grêmio, 22 milhões ao Palmeiras. E quem levar essa taça aí, né, vai receber o valor de 54 milhões no final, porque aí a CBF vai depositar mais 32 milhões. Se o Palmeiras pediu antecipação, acredito que o Palmeiras esteja precisando um pouco do dinheiro, né, o que sempre que entra no caixa, é sempre bem-vindo, até porque não tá tendo público no estádio, e isso dificulta um pouco, gente, imagina se tivesse público, mas assim, tudo acontece com o Palmeiras, né, o Palmeiras não conseguiu comemorar 2016, não conseguimos comemorar, porque logo depois aconteceu aquele acidente trágico com a Chape. Agora, se o Palmeiras ganhar o Libertadores Mundial, Copa do Brasil, não vai ter torcida no estádio, né, mas assim, importante aqui de qualquer lugar, que nós aqui, qualquer lugar que a gente esteja, né, estaremos com os corações lá, pensando positivo e dando toda aquela força pro time do Palmeiras, né, não? Então, já falando de Copa do Brasil, depois a gente fala da notícia ruim, as finais, né, as finais não, a final da Copa do Brasil pode ser adiada novamente, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, tá, e o Palmeiras for pro Mundial, aí a final da Copa do Brasil pode acontecer entre dia 28 de fevereiro e 7 de março, né, que são dois jogos, se o Palmeiras vencer, porque aí o Palmeiras vai disputar o Mundial e o Palmeiras vai ter jogos em menos de 66 horas, gente do céu. Então, a gente vai falar aqui da péssima notícia e também já vou falar um pouquinho aí sobre o próximo adversário do Palmeiras no Brasileiro, né, nós pegaremos aí uma sequência de pedreiras, então o que eu faria? Espero que o Abel faça dessa forma. Mas a notícia ruim é que o Gustavo Gomes sofreu uma lesão, né, todo mundo viu que ele saiu de campo, o Luan entrou no lugar dele, ele passou por alguns exames, né, gente, e ele teve lesão na virilha esquerda, ele vai desfalcar o Palmeiras contra o Grêmio, até mesmo contra o Corinthians, né. Lógico que até a final ele já vai estar disponível pra jogar aí, mas esses dois jogos, eu não sei se contra o Flamengo ele joga, mas assim, eu, né, se fosse o Abel, eu pouparia jogadores contra o Grêmio, eu sei que a gente não pode, de jeito nenhum, se desfazer do Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras tem chances ainda de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas, gente, hoje, o meu foco, desculpa, mas é a Libertadores, porque, ó, o Palmeiras tá tendo jogos de três em três dias, olha o tanto de jogadores que estão saindo lesionados, fora os que passaram por cirurgias, fora os jogadores que às vezes tomam cartão, então, assim, a gente precisa do máximo de jogadores pra jogar essa final, o máximo de jogadores bem, né, o Santos, com certeza, vai entrar aí em vários e vários jogos com time, até mesmo sub-20, igual fizeram aí contra o São Paulo, porque, pra eles, chance do Campeonato Brasileiro não tem, então, eles vão querer jogadores 100% aí pra final, o Palmeiras pega o Grêmio, depois pega o Corinthians na segunda-feira, contra o Corinthians eu entraria, sim, com força total, porque eu sempre fui a favor aqui de que clássico a gente tem que jogar, não importa o campeonato, não importa a situação, o Palmeiras precisa vencer sempre o Corinthians, né, que é a alegria do torcedor aqui, e depois contra o Flamengo também dá pra fazer um mistão, a gente precisa, o Abel precisa aí, descansar alguns jogadores, porque eu tenho medo que eles estão muito cansados, gente, a sobrecarga de jogos, tá acontecendo muitas lesões, Gustavo Gomes não é um jogador que se lesona sempre, vários e vários jogadores sentindo o Verão mesmo, tá fora de novo, né, acredito que ele volte já contra o Corinthians, mas Felipe Melo passou por cirurgia recentemente, tem o Wesley fora também, Luan Silva, que também passou por cirurgia, então assim, gente, o Abel precisa poupar, e mesmo assim a gente jogar com qualidade pra não sair o foco também do campeonato brasileiro, né, então gente, é isso, eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei nesse vídeo, muito obrigada por ter me assistido até o final, eu vou deixar o canal do meu filho aqui, muita gente elogiou ele, falou, ai, eu amei seu filho, muito fofo, gente, o menino é esperto demais, ele tem um canal aqui no Youtube, e ele falou que vai voltar a atualizar, que ele ficou muito feliz com o feedback de vocês, e ele quer voltar com o canal dele, então eu vou deixar o link aqui, se inscreva lá no canal, dá uma forcinha pra ele, beleza gente, um beijo no coração de vocês, aí a gente se vê com mais informações, se aparecer mais alguma coisa eu volto ainda hoje, até mais, e avante, palestra. Tchau,